Ainda não tá dando pra filmar gente, mas um par de pipoca, eu já topei com um par de pipoca aqui, já levando as lágrimas. Pro curral, pegou no pasto, querendo levar pro curral. E o barulho tá aí mesmo, só fazendo barulho. O barulho tá aí mesmo. 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 Pampampinha, a vaca de mama na própria maminha. Galera, daqui a pouquinho vai começar a brincadeira, viu? Eu vou filmar pra vocês. Eu, um pai de pipoca, tirando lei das vacas. Até já. Se Deus quiser. Tchau, obrigado. Começando pela pintura pintada. A primeira vaca de hoje é a pintura. A primeira vaca de hoje é a pintura. A pintura é uma vaca que é uma formosura. A primeira vaca de hoje é a pintura. Uma vaca da mesa da amargura. Mesa da amargura. Calma aí. É, tem paciente o rapaz, né? Relaxa aí que o horno levantou mais tanto. Fica da garrincha, né? Eu ontem te vi passando. Já tinha o passarinhozinho? Passarinhozinho. Pinturinha. 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 Amém. Soltar o cabretinho. Saiu. E o surteão da Pampinha não vigorou, não o surteão da Pampinha? Ah, pronto. Eu bambiei um pouco para o cabão, aí eu coloquei na parte da mangueira e acertei. Mas eu vou cansar ela, eu vou lançar de novo. Aham. Porque deu certinho, agora está na mangueira. É. Pois é. Você foi afrouxar para auxiliar ela, pronto, lascou. Aí ela deve ter passado em algum lugar. E arranco, puxou. E agarrou, né? Aham. A mangueira ali tem um lugar mais difícil. Aham. Ventania. Essa aí não banca boba não, né? Não. Você bota a mão na maminha dela, ela já pode. Já pode. Agora a Pampinha tem que tomar a picada, né? Aguiada. Ela não toma aguiada. Ela não pode. Tem que tomar aguiada. Aham. 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 Chegou a vez da ventania, pojou, né? Ventania está sem bezerro. O bezerro dela nasceu meio tchonhozinho né, o bezerro dela era meio tchonhozinho né, era meio tchonho o bezerro dela, parecia que não enxergava direito né, aí o bezerro, não demorou morreu, aí ela ficou sem bezerro, mas ela não é igual a Pampinha que mama na própria maminha, ainda bem né, se não ia ter que comprar surteão para ela também, se essa moda pega você está lascado compadre, comprar surteão para as vacas, aí está lascado, galera, não deixe de se inscrever nos canais www.ioutube.vix.br, todo dia vídeo novo para vocês em pelo menos um dos canais, curte, comente, compartilhe, interaja com os nossos patrocinadores, inscreva-se em todos e clica no sininho de todos para ativar todas as notificações e saber qual canal vai ter vídeo novo, valeu galera, até já no próximo vídeo, terminando a ventania e pegando a outra comadre aí que eu não sei qual será ainda, tchau, obrigado. Tchau, tchau.